Hello, oi gente! É com essa cara de acabada que eu tô começando o vlog oficial do meu festival. Hoje já é o último dia do meu festival. Greta, por que você não filmou ontem? Gente, sabe quando você não tá com a cabeça pra gravar? Eu tava assim. Aqui no meu vlog, gente, explicando pra vocês, eu sempre tento demonstrar o que eu realmente sou. Eu quero sempre tá com a cabeça focada no que eu tô fazendo e não fazer por fazer. E ontem eu tava assim e eu não queria só gravar vlog por fazer vlog, sabe? Eu queria realmente que vocês sentissem a emoção junto comigo. Então ontem, como eu tava muito nervosa, muito preocupada com muita coisa, eu falei, vou deixar pro filme amanhã, mostrar toda manhã, que eu sei que eu vou estar tranquila. O festival de ontem foi lindo, gente. Em 14 anos de festival, ontem foi a primeira vez que eu saí 100% orgulhosa de mim. Eu tô muito feliz, tipo, muito, 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 ainda mais porque esse é meu último ano como bailarina da Corpo e Movimento. Mas é pra que eu tenha um lindo futuro pela frente, que vocês vão acompanhar em vlogs por aqui. Então fiquem ligados aí. Eu vou mostrar pra vocês a zona que está no meu quarto, porque eu não tenho tempo de arrumar. A cama, gente. Arroba Monique. Miga, eu tô precisando de uma ajuda, sabe? Olha, essa aqui é a minha mala de todos os anos, como vocês estão carecas de saber. Eu preciso organizar ela de novo, porque tá uma zona, olha isso. Porque vocês sabem que eu não tenho tempo pra ficar trocando de roupa. Então eu troco e jogo tudo aqui, gente. Olha isso, tá uma zona. Esse daqui tá sendo o meu melhor amigo deste festival, porque eu tenho muita, muita cólica de rim em época de festival. E vocês sabem que cólica de rim é puxada. Então, aqui. E a minha mochilinha da forma, eu tô levando água, que no momento está sem nada. Mas eu levo minha água nela. Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo, como tá lá, como que tá a arrumação do cenário e tudo mais. Vou mostrar a minha maquiagem. Enfim, só vim dar uma... Não posso dizer uma adiantada pra vocês de como está essa maderna aqui. Mas é isso, eu começo a me arrumar lá por umas 3, 4 horas da tarde. Porque o festival começa às 8. A gente tem que estar lá às 7, mas eu sempre chego às 6. Deu pra entender? Então, lá por umas 3, 4 horas eu começo a me arrumar e eu volto aqui pra falar pra vocês. Cheguei, people. Tô indo pro camarim. Não sei se tem gente lá. Acredito que não. Ó, vazio ainda, gente. Vocês já estão cansados de ver esse camarim. Sempre coloco minhas coisas no mesmo lugar. Tirar minha bolsa. E eu já deixo estendido tudo que eu uso pra facilitar, sabe? Ó, é assim. Eu deixei minhas coisinhas aqui. Eu dei uma arrumada na minha bolsa. Vou mostrar pra vocês. Ó, meu vestido. Lenço, sapatilha que eu tenho que colocar depois. Isso aqui é uma outra parte aleatória. Minha bolsa. Deixa eu pegar o meu princeso. Gente, juro. Não tem problema o infarto. Ninguém liga pro infarto. Não tem muita gente. Ainda tá, tipo, vazio. Deixa eu ver se tem gente no outro camarim. Não. Aqui também fica gente, mas tá vazio. Bu, cá estou de Jasmine. Tá no segundo ato. Eu não participo do segundo ato. Então eu tô aqui tranquila. E olha como já tá o camarim, gente. Tá lutado. Tá muito lindo. Eu tô muito, muito, muito orgulhosa de mim. Tipo, muito mesmo. Acho que eu nunca fiquei tão feliz com o meu solo. E eu tô muito feliz. Eu queria pedir atenção rapidinho de todo mundo. Professores, alunos e tudo mais. Pra quem não me conhece, eu vou chorar, tá gente? Pra mim, quem me conhece, eu sou galerina da Grupo de Documento há 14 anos. Eu iniciei aqui uma tchutchinha, assim, com 3 anos. E quando eu vim pra escola, eu nunca imaginava que eu entrei aqui como hoje. Eu vim aqui, eu arrancou uma sementinha, igual a tchutchinha. E eu quero agradecer a Tia Márcia, não só pela praia, porque eu sou nip. Eu queria agradecer a Tia Márcia por ter plantado esse sonho em mim de ser uma grande galerina. A Rayan, eu fiz tudo por esses 14 anos. Sempre estando aqui, sempre do lado da biografia. Quando eu não sabia as coisas do exame, eu falava, ai, não me ajuda. Eu esqueci. Na hora do exame, então, eu te agradeço e te dou parabéns. Por estar, eu vou na escola, assim, porque a gente sabe que é importante pra você e pra mim também. A conta de movimentar uma casa pra minha equipe. Hoje, eu tô deixando essa escola. Eu vou continuar aqui, velho. Eu agradeço, assim, muito fundo do meu coração, por todo mundo que fez. Essa escola se tornou uma casa pra mim dos professores serem um pai, umas mães, que eu sempre podia estar junto. Então, eu agradeço de coração por essa família que eu tenho, que eu sempre vou dar pra mim. Se um dia eu serem uma verdadeira muito sucesso, né, depende pra vocês todos que me ensinaram, meu primeiro cliente. E que hoje eu não sei fazer o exemplo desse mal. Então, muito obrigada, a família, por o movimento, eu amo muito, seja... Aplausos 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 umas asinhas para o mundo e ver o que o mundo vai responder para a gente. Para quem me acompanha aqui no canal há muito tempo, sabe que eu já fiz um teste para o Rio de Janeiro para a Escola Petite Dance e eu passei, acho que eu fiz o teste em 2018 e estou indo fazer de novo agora no comecinho de 2020. Eu estou indo para o Rio de Janeiro no dia 21 de janeiro então estou muito ansiosa e é por isso que eu meio que me despedi da Escola Corpo e Movimento, mas é para bater asas e se Deus quiser passar nas minhas escolas que eu vou fazer os testes. Eu vou fazer um vídeo explicando ainda certinho sobre os testes não vai ser só em uma escola e não vai ser só em uma cidade, então vai ter muito vlog aí para vocês super legais. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu festival, talvez o meu último festival aqui para Corpo e Movimento espero que seja mas não por maldade, sim porque eu quero bater asas, eu quero ir para outras escolas, eu quero me profissionalizar, eu quero me tornar uma grande bailarina e é isso, é com o coração apertado que eu deixo essa escola de 14 anos 14? 14 anos, talvez é 15 anos que eu estou nessa escola, já fez praticamente, então 15 anos de Corpo e Movimento é muito tempo tipo, muito mesmo. Mas é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog no festival. Se vocês querem acompanhar minhas aventuras aí para fora é só você seguir lá meu insta tá todas as informações aqui embaixo para vocês e é isso, se inscreva no canal se você é novo, deixe seu like e um beijo de cor de rato e até o próximo vídeo tchau!